Boa noite, pessoal. Beleza? Ah, tu é fugido, meu. Assim, sempre nos bailes, sabe os bailes aí que tem a terceira idade, sabe? Uns bailes que tem umas velhas, assim, blá, 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 blá. Aí tava lá um dia, lá no... Tava lá no bailão, né, meu? O bailão lá no sul tem um bailão da Charlalba, que é um bailão top, assim, blá, blá, blá. Os tirotei no final, muito show, assim, blá. Aí a gente sempre tem... A gente enlouqueceu, blá, tomamos todos. Aí na hora de ir embora, a gente comeu com esse cachorro quente que tem nas madrugadas aí nas carrocinhas, sabe? Os martelentos, assim, sabe, blá, 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 blá. Ô, meu, essa galera que vende cachorro quente na madrugada, não queria tá vendendo, blá, 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 blá. Tá bem cheiona, assim, blá, blá, blá. Aí, aí eu chegava assim, cheguei pra ela assim, blá, 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 blá. Deus o livre pedir mais maionese Não, daí a gente comeu um duplo calabresa Pra dar uma equilibrada na lenda Aí quando a gente foi embora A gente foi embora de táxi, né? Daí o Luiz Gustavo chegou pro pau Me dá um nojo do Luiz Gustavo Luiz Gustavo chegou pro taxista assim Bá, com licença, eu sou taxista Onde é que eu posso colocar um cachorro duplo calabresa De 17 cervejas on the net Aí o taxista falou Pode botar no banco de trás Ele tá bom, obrigado Aí ele abriu a porta e disse Nunca apanhamos tanto os taxistas Apareceu até o Uber pra bater na gente Isso que eles são, rivalzinho Pra cagar a pau, bêbado Daí eles vieram de galera Mas eu sou mais consciente com o Luiz Gustavo Quando não bêbado eu não dirijo Eu sou mais consciente com o Luiz Gustavo Aí teve o campeonato de sinuca Lá nos boteco, ó meu, campeonato de sinuca Bom nos campeonatos de boteco As bolas azul contra as bolas vermelhas Além da fichinha Lá, ó meu, sabe? Lá, ó meu, essa aí é o raiz Aí eu fui de carro, né? Fui no campeonato que teve sinuca Fui de carro, né? Porque eu tenho carro Fui de carro, fui de carro Aí tem carro Ah, por que que tu vai de carro? Porque eu tenho carro Aí eu cheguei lá no campeonato de sinuca Meu, ganhei o campeonato de sinuca Pra quê? Eu bebi tudo que tinha naquele boteco Até os líquidos de ovo curtido eu bebi Mas fiquei loucão, loucão, loucão Aí o que que eu fiz? Não voltei de carro Voltei de ônibus Porque eu sou consciente E eu nunca tinha dirigido um ônibus Agora Agora não sei onde está o ônibus Nem onde está o carro, né, meu? Mas eu viro e mexo o ônibus de ônibus O ônibus de ônibus, assim, normal Sem bate, não tá legal Aí a gente pega o ônibus mesmo A gente fazia, olha aí ônibus Parou, parou Aí eu subi Demorei um pouco pra subir Porque uma escada Eu achei que a escada era rolante Mas não, era eu que tava meio tonto, né, meu? Aí eu demorei pra ficar em pé, né, meu? Aí eu demorei uns 5 minutos pra ficar em pé E o motorista não podia arrancar Porque eu não tinha ficado em pé ainda, meu E eu, ba, eu tava me esforçando pra ficar em pé Mas tava difícil, assim, ba Os corrimos eram abaixo, mexiam E aí eu, ba, o que que é isso? Aí eu consegui Quando eu consegui ficar em pé, meu O motorista pra recuperar o atrasado Acelerou aquele ônibus Eu corri lá pra trás Ele freiava ou corria pra frente Acelerava ou corria pra trás Aí quando eu fui descer Ele chegou pra mim e disse Pagar passagem aí, hein, malandro? Eu não vou pagar Eu vim correndo o tempo todo Deixa eu ser trouxão Dá um noz no trânsito de ônibus Dá um vinte à perna Dá um vinte à perna Eu vou, faço o restante à perna Aí eu fiz o restante à perna E lá em Porto Alegre tem uma rua, meu Que é uma lomba, assim Sabe aquelas lombadas Ladeira que eles chamam aqui Ô meu, que é uma lomba Que se chama Lomba da Lucas de Oliveira Que é a rua Coronel Lucas de Oliveira Que é uma lomba Tão lomba Que eu nunca vi uma lomba Tão lomba Que nem aquela lomba, meu Aquela não é lomba É um muro disfarçado de lomba, meu Tu tá caminhando na Lucas de Oliveira E tu pá, tá de cara no asfalto E não é que tu cai É ela que levanta, assim Aí é uma lomba que Quando tu bebe umazinha assim Tu tem que escalar, né, meu Aí eu vou lá e pego Pego lá os bueiros E vou me puxando, assim, né, meu Os bueiros, assim Vou me puxando E vou indo na minha Eu vou no meu tempo Aí eu tô subindo Aí quando eu tô no meio da Lucas de Oliveira No meio da ladeira Eu olho pro lado Tinha uma carroça Puxada por um cavalo A carroça cheia de gás O cara entregador de gás Com carroça Não, meu Só no sul acontece isso, meu Aí o cara foi entregar um gás Numa casa E ficou aquele cavalo Segurando aquela carroça No meio da ladeira, meu O cavalo dava dois passos pra frente Escorregava quatro Eu fiquei cansado só de olhar pro cavalo, né Mas eu, meu Me dá um nojo quem abusa os bichos, meu Pá, meu Eu fui Desculpa Fui dar uma moral pro cavalo Travessei a rua Parei na frente do cavalo Falei pro cavalo E aí, cavalo Tu é fodido, louco Bá, cavalo Tu tem a força de um cavalo Pra segurar essas cavalo Deve ser foda Aí o cavalo me olha assim Bá, bá, foda pra caralho Não tem noção Bá, de manhã, de tarde, de noite Segunda, segunda Bá, um capizinho, uma aguinha Meio-dia Vamos que vamos Bá, cavalo Tu fala, cavalo Tá, eu falo Eu falo mesmo É que eu nunca vi cavalo falar Não, também não É que eu gostei de te Comecei a desabafar Pá, cavalo E o teu dono sabe Que tu fala Não, meu dono Não sabe Então por que tu não diz Pro teu dono Que tu fala Não, homem abusado Vai querer que eu puxe a carroça Sabe gritando Olha o gás Olha o gás Olha o gás Boa noite, pessoal Muito obrigado aí Fala, galera A gente segue com a nossa Quarentena em casa Mas logo, logo A gente vai estar de volta Com muitas novidades E mais fortes do que nunca E olha só A gente está bem pertinho De bater um milhão de inscritos Aqui no canal do YouTube O Cris Pereira E assim que a gente bater Um milhão de inscritos A gente vai disponibilizar O especial bagual de comédia Do Galdêncio Gravado em Porto Alegre Na casa do Gaúcho Para mais de duas mil pessoas Bora compartilhar? Bora bater um milhão? Então simbora Logo, logo De volta Não esquece Fica em casa